Música Você me disse ainda agora Ele é batedor de gente, ele é batedor de gente Ele já bateu na cara ali de gente Só que eu falei pra ele e falo, ele nunca bateu no homem não A gente queria conversar com você ali na boa Você nunca quis Você não, você não estoura Estoura tá você, mulher é você rapaz Você que é pior Você que tá levando e trazendo Você que leva e trazendo Ele é traíro Ele é traidor, ele é traíro É mentira, ele diz uma coisa e depois ele diz que não Vai lá pro outro Esse homem aqui não é o homem que faz medo aqui, toca terror Eu? Eu que? Você? Você quer bater em mulher, em criança Agora quando você encontra homem Você tem medo A confusão tá formada aqui entre os moradores Você vai acostumar a pegar o seu teçado A meia-drontada Mentira, o que? Todo mundo viu aqui Você que é um mentiroso Rapaz, você é um homem velho Eu nunca agredi aqui ele Agora ele foi e me agrediu ali Eu trabalhei de como? Com agressão Com agressão Eu quero dizer que vai partir Pra coisa ruim Eu também de você? Eu tenho de você Arré a mão da minha cara Arré a mão da minha cara Arré a mão da minha cara Arré, arré, arré Arré, arré, arré Você é um ancião Você é um covarde! Você é um covarde! Bate em mim! Bate! 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 Você já bateu ninho! Bate! Você é um ancião! Bate nesse covarde! Você é um ancião! Agora você é um ancião safado! Bate robô! Bate! Leve seu pai! Leve seu pai! Leve seu pai!